Conjunções, conjunções. As conjunções, elas ligam palavras, o grupo de palavras e mostram como as palavras estão relacionadas. Existem três tipos de conjunções, as conjunções coordenadas, as conjunções correlativas e as conjunções subordinadas. Então, aqui uma pequena diferença em relação ao português, as conjunções correlativas, que a gente não encontra essa figura no idioma português. Conjunções, conjunções. Connect words or group and words and show how the words are related. There are three kinds of conjunctions. Coordinating conjunctions, correlative conjunctions and subordinating conjunctions. Vejamos primeiro as conjunções coordenadas, coordinating conjunctions. Elas ligam palavras ou grupos de palavras semelhantes e existem sete conjunções coordenadas. There are seven coordinating conjunctions. São elas for, am, nor, but, or, yet so. Dica rápida aqui, para memorizar essas sete conjunções coordenadas, a gente usa this mnemonic to help you remember a 7-7 coordinating conjunctions. Use this mnemonic to help you remember as 7 conjunções coordenadas. F de FOR, A de N, N de NOR, B de BUT, O de OR, Y de YET e S de SOU. Então, FAN BOYS, né? Tipo, nós temos as conjunções correlativas. Também ligam palavras, o grupo de palavras semelhantes, mas elas estão sempre, são sempre usadas em pares. Aqui estão as conjunções correlativas. Então, essas são as conjunções correlativas, que sempre aparecem em pares. E, por fim, nós temos aqui as conjunções subordinadas, que linkam uma oração independente, ou seja, uma frase completa, uma frase que tem um sentido completo, então é uma oração independente, a uma oração dependente, fragmentária, uma ideia fragmentária. Isoladamente não tem sentido. Aqui estão as mais frequentes conjunções subordinadas usadas. Vou ler aqui em inglês. Subordinating conjunctions. Link an independent clause, complete sentence, to a dependent clause, fragment, who are the most often used subordinating conjunctions. Então, nós temos aqui, after, as long as, before, since, unless, where, although, as soon as, even, even, though, so that, until, wherever, as, as, though, if, though, when, as, if, because, in order, that, till, whenever. Então, nesta aula aí, a gente estudou as conjunções no idioma inglês, tá? Vamos memorizar essas três tipos aí de conjunções aí que vai nos adiantar bastante nossos estudos, tá? Até uma próxima aula.